E aí galera, é BB Games apresentando pra vocês mais um vídeo. Galera, hoje, Unbox, um Unbox de mais um personalizado, tá? Vocês já devem ter visto na thumb com referência a esse personalizado, ok? Bora, bora, segue o vídeo após a nossa vinheta. É isso galera, tá aqui o caixote do Unbox, tá bom? Já tá pré-aberta, né? Vocês já viram aí. Então vamos apresentar essa maravilha. Um novo e lindo personalizado. Top, top, top. Tá aí ó. Com o Natambi. Assassin's Creed. E aqui, essa maravilha. Vejam só gente. Tá aqui ó. Um Super Play 2 Assassin's Creed. O que vocês estão achando disso? Maravilhoso. Maravilhoso. Na verdade, isso aqui é uma simples carcaça de Play 2, ó. Tá, se vocês verem. Tá aqui ó, a frente dela. Completinha, né? A parte de trás, nem tanto, ó. Tá aberta, tá? Tá com as peças, tudo direitinho. E aqui eu vou colocar... Eu tenho um que tá com a carcaça meia feia. Eu vou usar essa carcaça aqui, pelo menos a parte superior é certo de usar. Né? Depois que estiver pronto, nós vamos fazer um vídeo teste pra rapaziada aí, pra galerinha. Muito lindo. Se vocês repararem, esse acabamento aqui ó. Ele é de um acrílico. Foi recortado a laser. Tá? Em acrílico. Dá pra vocês verem ali a diferença de nível, né? Em acrílico. O Assassin's Creed. Toda essa moldura. O logo do Assassin's. E aqui ó. Tá bom? Todas as letras cortadas e ordenadas perfeitamente. Essa personalização foi feita pelo Italianor. Italianor de São Paulo. E a gente tá... Fez um acordozinho lá e... Nos acertamos com relação a essa carcaça. E esse tipo de personalização. Então... Eu acho que ficou muito lindo. Vocês sabem que eu gosto muito de personalizado. É engraçado. Eu gosto de personalizado dos antigos, né? Dos retrosos. Os novos. Eu até gosto deles. É série especial de personalizado. É mais original, né? Mas... Até o Xbox. Tudo eu acho top aí. Ele personalizado. Tem alguns aí. Com skin, né? Wii. Principalmente. Já tem um Play 2 branco, né? Um Fat branco. Essa daqui é a carcaça do Fat. Vocês estão vendo, né? Tem um Play 2 vermelho. Original, né? E assim sucessivamente. Ah... Fora os... 64, né? Os Nintendo 64 que eu tenho. Eu vou fazer um videozinho rapidinho com todos eles juntos. Pra... Mostrar pra galera que ainda não viu. Esse video vai ser curtinho. Mas... Vai ser top das galáxias. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma apresentação simples e rápida. Um fundo musical. Essa... Magavilha. Megavilha. É isso galera. Não esqueçam. De... Deixar aquele like esperto. Tá? Se inscrever no canal. Nós estamos com 800 e poucos inscritos. Vamos tentar chegar a meta aí de... Até dezembro. Chegar aos mil inscritos. Aí... Chegando até dezembro. Veja bem. Até dezembro. Em janeiro. Vou fazer um... Sorteio de um consolezinho. Top pra vocês. Ok? Apenas para os inscritos. E tomara que... A gente chegue lá. Mil inscritos. Faltam... Sei lá. 180. 190. E eu acho que tem como chegar, né? É isso galera. Então... Simbora. Pra apresentação. Usar o épisode agora. At workissimo. Se inscreva. Não pensem a música. Cannosa pequena. lists, entrarem na süglie. Tem vlogos vão sair dire nela? Tudo bem? Troca aqui. Minha mila de vaga. Lupa� ir pra nearer. 입pule... Tchau, tchau Tchau Tchau